Boa noite, meu senhor Estava à minha espera Agora deixa de estar Agora deixa de estar Com o leio-le-le-le-le Quem me dera ser o linho Que vós na roca fiais Quem me dera ser o linho Que vós na roca fiais Quem me dera tantos beijos Como vós no linho dais Quem me dera tantos beijos Como vós no linho dais Quem me dera tantos beijos Quem me dera tantos beijos Quem me dera tantos beijos Quem tem o meu ponto mais O mesmo fazia-lhe O mesmo fazia-lhe Olém, 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 olém Quando eu era pequenino Já dizia a minha avó Quando eu era pequenino Já dizia a minha avó Se tivesse um bigodeinho Já se parecia charlar Se tivesse um bigodeinho Já se parecia charlar O mesmo fazia-lhe Eu vou embora Mas para onde eu não vivo Contigo o cantador Eu antes darei com isso Eu antes darei comigo Como eu era pequenino O mesmo fazia-lhe Muito obrigado As palminhas